Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão sobre MySQL na sala Oracle. Vamos falar agora um pouquinho sobre arquiteturas de solução de recuperação de desastres no MySQL. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como usar o MySQL para isso, seja na nuvem, vamos falar um pouquinho de um premise também. E vamos lá, vamos nessa. Se vocês quiserem ver a tela de vocês um pouquinho maior, clica duas vezes aí na janelinha do ROP, vai aumentar aqui um pouco a tela, talvez não seja necessário, mas se quiserem, vocês têm essa opção. E também mandem suas perguntas pelo chat. Sinta-se à vontade, mandem suas perguntas aqui. A gente tem um time aqui que está acompanhando as perguntas e vai respondendo para vocês. Tá legal? Deixa eu apresentar para vocês. O meu nome é Herbert, eu sou o Solution Engineer de MySQL aqui dentro da Oracle. Eu estou dentro aqui da organização, dentro da Oracle. Por exemplo, a gente tem um time que só cuida de MySQL e eu sou um dos membros desse time. Então, eu só olho o MySQL aqui dentro da Oracle. Então, eu convido vocês também a se conectarem comigo lá no liquidinho. Eu também faço parte do grupo de inovação de dados na nuvem, então a gente está sempre gerando bastante material, bastante conteúdo lá, para vocês estarem por dentro das novidades aí que acontecem em tudo aquilo que está relacionado à nuvem dentro da Oracle. Essa aqui é a nossa agenda para hoje. Então, uma pequena introdução aqui sobre o MySQL, como que a Oracle entrega o MySQL. Vamos falar um pouco de arquitetura de recuperação de dados usando o MySQL e, por fim, uma demonstração de como que a gente cria uma arquitetura de DR, de um disaster recovery, usando a OCI, usando o serviço gerenciado do MySQL Database Service, criando ele em duas regiões. Então, eu tenho uma região produtiva, o meu MySQL Database Service, e vou criar em uma outra região um disaster recovery. Então, no exemplo aqui, eu vou ter meu ambiente produtivo em alta disponibilidade, rodando no data center de São Paulo, e vou criar um DR em Vinhedo, no data center de Vinhedo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no nosso laboratório. Então, vamos lá, uma passada rápida no MySQL. O MySQL, ele é o principal banco de código de dados abertos do mundo. A gente é líder absoluto durante muito tempo nisso. E se a gente olhar nesse spec também os bancos de dados de código fechado, o MySQL está na segunda posição, está logo atrás do Oracle DB. Então, a Oracle, ela é proprietária dos dois principais bancos de dados do mundo, dois bancos de dados mais populares do mundo. Eles estão sobre o desenvolvimento, estão sobre a tutela da hora. Tá bom? E provavelmente você usa MySQL no seu dia a dia. Se você não for um usuário, você não DBA MySQL, você provavelmente usa MySQL em algum produto, em algum serviço que faça uso do MySQL. Só mostrando aí o quão popular é o uso desse banco, o uso do MySQL. E um pouquinho de história. O MySQL nasceu em 95, lá na Suécia, dentro da MySQL AB. Depois, em 2010, a Oracle adquiriu a Sun. Quando a gente fez a aquisição da Sun, o MySQL já era parte da Sun. Em 2005, mais ou menos, a Sun adquiriu o MySQL AB. E a Oracle, quando adquiriu a Sun, tinha o MySQL como um dos produtos estratégicos para essa aquisição. Em 2018, a gente lançou a versão 8 do MySQL, que de longe foi a versão do MySQL com a maior adoção pelo mercado. Então, um ano depois do lançamento do MySQL 8, mais de um quarto de todo o mercado de MySQL no mundo inteiro já fazia uso do MySQL 8. E ele é a base do nosso serviço na nuvem. Então, aqui na nuvem da Oracle, a gente tem o MySQL Database Service, que é o nosso serviço gerenciado de MySQL, que foi lançado em 2020. E ele é todo ele construído, baseado em cima do MySQL 8. E no comecinho desse ano, no comecinho de 2021, nós lançamos o MySQL Database Service com o HeatWave. É um serviço gerenciado de MySQL. Só que nesse serviço a gente consegue acoplar ele com um motor analítico. Um motor in-memory, um motor que trabalha de maneira colunar, extremamente rápido, tá, pra resolver queries analíticas do MySQL, que tem que suplantar o problema, né, do MySQL que resolveu essas queries mais pesadas, mais analíticas. Mas, além desse cara ser um motor pra processamento analítico, eu também posso usar ele como acelerador de query. Então, se eu tenho tabelas aí com alguns milhões de linhas, e eu faço em cima dela queries que são puramente transacionais, mas, ainda assim, elas são lentas porque as tabelas são muito grandes, eu consigo fazer uso do HeatWave como um acelerador de query. Então, eu ganho, né, essa velocidade, todo esse poder de processamento que o HeatWave trouxe pro meu banco de dados, tá. E agora que eu entrego o MySQL de duas formas, tá. O banco comunidade, tá, que é uma licença GPL2, né, código aberto, tá, livre pra download, você faz o uso dele, tá certo. E o banco enterprise, tá, o banco enterprise é, do ponto de vista de banco de dados, é a mesma coisa que o banco comunidade, tá. Porém, nesse banco, a gente tem foco em aplicações que exijam desempenho, disponibilidade e segurança. Então, pra esse perfil de aplicação, pra esse perfil de cliente, a gente entrega as ferramentas que vão fazer com que o seu banco chegue nesse, nesses três pilares, atinge esses três pilares, tá. Então, você tem acesso ao tipo de suporte, você tem acesso a ferramentas de monitoramento do seu banco, você tem acesso a vários plugins de segurança, tá. Então, é um leque de opções aí, que integram, né, que complementam o MySQL de maneira que a gente atinja aí disponibilidade de desempenho e segurança, tá bom. E o banco enterprise é o banco, é o código, né, que a gente usa na nuvem da Oracle. Então, sempre que você cria uma instância do MySQL Database Service ou uma instância do MySQL Database Service com o HeatWave, você tá criando um banco enterprise, tá. Então, você tem acesso ao suporte, você tem acesso às ferramentas de monitoramento, vai ter acesso aos plugins, tá, esses plugins de segurança, então, ali você sempre vai ter um banco enterprise, tá bom. E quais são as opções de disponibilidade, né, de recuperação de dados, né, de alta disponibilidade que a gente consegue ter numa SQL? Antes da gente entrar propriamente dito nessas arquiteturas, eu quero trazer um exemplo, né, trazer um ditado, na verdade, que o pessoal da Aeronáutica usa muito, que eu acho que ele ilustra muito bem isso que a gente tá falando aqui sobre disaster recovery, né, ter opções de segurança. A Aeronáutica tem um ditado, que ela faz o seguinte, todo avião monomotor é um avião que já decola em plane. Então, assim, o avião, ele tem vários sistemas redundantes, né, então ele tem dois geradores de energia, pelo menos tem dois geradores de energia, tem dois sistemas, por isso que a Aeronáutica tem piloto e copiloto, né, porque um é redundante do outro, né, e por aí vai. Mas, olha, o monomotor só tem um motor, então ele não tem um motor secundário, né, então se eu perder aquele motor, eu me lasquei, eu vou ganhar um planador, né, eu vou passar a pilotar um planador. Então, a gente pode fazer essa filosofia pro nosso banco de dados também. Então, sempre que você tem os teus dados armazenados em um único banco de dados, se você perder aquele banco de dados, você tá na roça. Você não vai ter pra onde conectar a tua aplicação, você não vai ter pra onde correr. Então, o teu serviço vai parar. Tá? Então, eu acho que essa analogia era muito legal pra gente ilustrar, né, o porquê que a gente tem que pensar em arquitetura de recuperação de dados. Tá? E o MySQL tem isso em foco desde os seus primórdios, né? Então, mesmo que a gente olhe ali o banco on-premise, a gente tem essas opções, né, de arquitetura, quando eu vou trabalhar no banco on-premise ou no banco como IaaS, né, se eu tô trabalhando em nuvem, mas quero trabalhar como IaaS, aí eu posso criar arquiteturas de replicação do software hack, né, onde tem um servidor replicando dados para outros servidores, né, inclusive isso é como a gente escala MySQL, né, MySQL é projetado para crescer horizontalmente, tá? Então, é dessa forma que a gente cria essa... eu cresço, né, o meu banco MySQL, tá? Usando a replicação SociaRap. A replicação SociaRap para ser criada, ela tem muito trabalho manual, tá? Então, a coisa de um ano atrás, um ano e pouco atrás, a gente lançou o NDB Replica 7, tá? Onde, por meio de uma SQL Shell, a gente consegue automatizar toda a criação de uma replicação SociaRap, tá? Ela possibilita bastante a nossa vida. Mas a replicação SociaRap, ela não é ainda uma arquitetura de alta disponibilidade, tá? Ela é uma arquitetura resiliente, mas ainda não é de alta disponibilidade. Pensando em alta disponibilidade, eu tenho o NDB Cluster, tá? Onde eu vou automatizar, né, por meio do outro guin do MySQL chamado Google Application, toda a parte de stay over desses servidores, tá? Tem também o NDB Cluster, tá? O NDB Cluster é um cluster de MySQL que roda em memory, Ele tem... faz chave de leitura escrita, tem escalabilidade de leitura, escrita, é um baita de um cluster. Ele tem bastante limitação em relação a algum tipo de aplicação que você consegue rodar nele, né? Então ele é desenhado com aplicações puramente transacionais, tá? Mas é uma arquitetura que a gente tem no MySQL. E por fim, né, agora, coisa bem recente mesmo, tinha que ter um mês, dois meses, assim muito, que a gente lançou, que é o NDB Cluster 7. que é eu conseguir pegar essas minhas arquiteturas de NDB Cluster e criar, por meio do MySQL Shell, também usando o MySQL Shell, eu criar réplicas da minha arquitetura clusterizada de alta disponibilidade aqui do MySQL. Então essas são as soluções que a gente tem no banco on-premise. Olhando na nuvem, no serviço gerenciado que tem na nuvem da Oracle, que é o MySQL DataVidService, ali eu vou ter um shape de alta disponibilidade, tá? Que eu vou basicamente criar um mecanismo baseado no replication da mesma forma que o NDB Cluster é. Tá? Ele tem algumas peculiaridades, né, em relação ao NDB Cluster, mas eu tenho um cluster ali com três nós de MySQL, né, operando de maneira sincronizada com failover automático. E também tenho a replicação source-reptor, né, que na nuvem a gente chama de Inbound Replication ou Outbound Replication. Diferença de Inbound Replication com Outbound é que o Inbound é quando a minha instância gerenciada recebe dados de alguma fonte, tá? E o Outbound Replication é quando a minha instância gerenciada é a origem desses dados. Tá bom? Mas, quando eu tenho aqui no meu lado, aqui na minha fonte, né, de dados, eu posso escolher, tá? o que que vai ser essa origem do meu dado pra dentro do MySQL Database Series. Eu posso usar um outro serviço gerenciado pra isso, de MySQL, né, posso usar uma máquina de Sanjilomi, posso usar um serviço gerenciado em alta disponibilidade, posso ter um serviço de HeatWave, tá? Posso ir além, posso coletar dados de fora da nuvem, posso ter meu banco on-premise replicando pra dentro da nuvem, tá bom? Posso ter um serviço de MySQL em outra nuvem, né, então, por exemplo, poderia replicar de um RDS, de um Aurora, pra dentro do MySQL Database Service, tá? Então, essa flexibilidade é muito grande, tá? E do lado aqui, receptor dos dados, né, eu posso ter uma máquina que é Standalone, né, pra montar um DR, por exemplo, ou uma máquina com HeatWave, então, eu posso ter, por exemplo, rodando, né, no meu on-premise toda a minha parte transacional, e eu replico dados pra nuvem, pra dentro da nuvem na hora, com o serviço do HeatWave como uma réplica de dados, tá? O único cara que hoje eu ainda não consigo usar como uma réplica é um serviço de alta disponibilidade, tá? Esse cluster com percebidores de MySQL hoje, ele só tem em Vault Replication, tá? O Alto, perdão, ele só tem outbound Replication, ele só pode mandar dados pra outras instâncias, ele ainda não consegue receber dados numa instância externa aí, tá bom? Vamos dar uma revisão rápida nessas arquiteturas, tá? Nesses pontos aí que a gente tava falando. Então, primeiro, vamos ver sobre replicação de dados numa SQL, tá? Replicação de dados numa SQL é quando eu crio uma máquina que é a minha fonte de dados, eu replico pras demais, tá? Só que não é eventual problema, né? Quando eu tenho um crash aqui, eu tenho que intervir manualmente em todo o meu ambiente, tá? Então, eu tenho que recriar, né? A minha replicação, eu tenho que promover uma das máquinas pra voltar a ser a máquina receptora dos dados, né? Pra ser a máquina, perdão, pra ser o source, né? Pra onde a minha aplicação se conecta, né? Então, eu tenho que fazer tudo isso de maneira manual. O InnoDB Cluster vem resolver isso, tá? Então, a ideia do InnoDB Cluster é ter uma arquitetura de alta disponibilidade de uma SQL, tá? De maneira que a tua aplicação não perceba, tá? Que você teve algum tipo de falha entre os servidores, tá? Então, ele vem resolver esse tipo de problema que eu estava falando, que é essa intervenção manual que eu tenho que ter no serviço, tá? Então, se eu perder a minha máquina fonte de dados, tá? Uma aplicação, uma replicação tradicional, tá? Eu tenho que primeiro descobrir todas as transações que aconteceram nela, verificar nas minhas máquinas que são réplica, o atraso delas em relação à minha máquina principal, aplicar essas transações, tá? Pra sincronizar essas máquinas, e isso tudo de forma manual, tá? parar a replicação de dados, promover uma das máquinas pra ser a nova máquina fonte, né? Então, eu tenho que habilitar os binários nela, os binlogs nela, recriar minha replicação de dados, e por fim, apontar a minha aplicação pra nova máquina fonte, first, tá? Então, tudo isso feito de maneira manual, tá? Então, isso tudo significa que o meu serviço tá patado, então eu tô fazendo isso tudo, tá? O Group Replication, tá? Ou o MySQL no do BCluster, tá? Ele é a composição de três componentes do MySQL, né? Que é o Group Replication, que é o coração de tudo, é quem automatiza toda essa parte de failover das máquinas, tá? O MySQL Houter, que é uma camada de software, um serviço de software que torna esse cluster transparente pra aplicação, e o MySQL Shell, que é onde eu faço toda a administração e criação desse cluster. Tá bom? Então, no caso do 1db cluster, quando eu perco a minha máquina primária, tá? O cluster automaticamente, pelo Group Replication, vai promover uma dessas máquinas secundárias pra máquina primária, e o meu MySQL Houter vai fazer a nova conexão pra mim. Ele vai automaticamente reconectar a minha aplicação na nova máquina primária. Tá? E essa máquina que falhou quando ela volta pra esse cluster, ela é automaticamente sincronizada com as demais. Tá? E eu não tenho que fazer nada. Isso tudo é automatizado pelo banco de dados. Tá? Depois a gente tem o Winodb Replica 7. Tá? O Winodb Replica 7 é uma feature nova, a gente lançou no MySQL 8.0.19. Tá? E ele vem permitir que a gente faça toda a a criação de uma replicação Source Réplica usando o Winodb Cluster. Tá? Ele tem integração com o MySQL Houter, então isso também coloca uma camada ali pra fazer o chaveamento dos servidores, tá? Eu ainda tenho que intervir manualmente em caso de falha, tá? Mas ele facilita bastante a nossa vida tá? Usando o MySQL Shell pra isso. Tá? E por fim o Winodb Cluster 7. Tá? Que é a capacidade de eu pegar um Winodb Cluster tá? E criar uma replicação entre diversos Winodb Clusters. Tá? Então eu posso ter meu Winodb Cluster trabalhando no Data Center A e eu tenho um Winodb Cluster trabalhando também no no Data Center B tá? Os dois sincronizados por meio de uma replicação de dados. Tá? Posso replicar isso desse cara também né? Além de um outro Data Center como a gente mostrou na tela anterior eu posso replicar com outro Data Center mas aqui uma máquina stand-alone pensando em um disaster cover tá? Então a gente tem essa flexibilidade de uma maneira bem tranquila de uma maneira muito fácil usando o MySQL Shell. Bom mas vamos parar de blá 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 e vamos fazer isso acontecer né? Vamos ver vamos montar uma arquitetura aqui de der usando nosso serviço na nuvem tá? Pra fazer isso a gente vai desenhar a gente vai montar uma arquitetura parecida com essa daqui tá? Então eu tenho aqui o meu serviço de alta disponibilidade do MySQL tá? Então isso aqui vai estar rodando um Data Center de São Paulo uma instância em alta disponibilidade tá? Que ela já vai ter três nós tá? Do serviço gerenciado e eu vou replicar os dados dessa minha instância aqui para um serviço de MySQL Database Service que está Standalone em uma outra região no caso aqui eu escolhi Vinhedo tá? Aqui na tela tá Ashburn e Frankfurt mas aqui a gente vai usar na verdade São Paulo e Vinhedo tá? E como que eu vou fazer isso? né? O que eu preciso para fazer isso acontecer evidentemente as instâncias né? De uma STL uma em cada região cada uma com a sua rede e tudo mais e aí eu vou criar um DRG né? Um Dynamic Routing Gateway em cada uma dessas regiões então cada região vai ter um DRG e é esse cara quem vai conectar as duas redes ele é o grande segredo de tudo tá? Depois eu vou criar um usuário para replicação de dados na máquina que vai ser a source tá? no caso aqui a minha máquina que é a a minha máquina de alta disponibilidade tá? Para garantir o sincronismo das duas máquinas né? Eu vou fazer um dump de dados para dentro do Object Storage para a nuvem da hora tá? Usando o MyScare Shell para isso Depois que esse cara está feito eu crio uma nova instância do MyScare Database Service em uma outra região a partir do Object Storage tá? Então essas essas duas instâncias já nascem sincronizadas tá? E por fim eu crio um canal de replicação tá? Aqui para a gente pessoal algumas coisas eu já fiz tá? Para a gente poder ganhar ganhar um tempinho aqui tá? Então eu vou me conectar aqui na nuvem da Oracle para vocês verem o que eu já tenho criado aqui Bom pessoal vamos lá então agora vamos para o lado da demonstração né? Então eu vou me conectar aqui na nuvem da Oracle então eu vou aqui dentro para a minha região de São Paulo tá? Eu já tenho algumas coisas criadas aqui tá? para a gente ver aqui o passo a passo então eu já tenho a minha rede criada aqui dentro tá? Então eu tenho uma rede aqui de São Paulo né? Essa rede tá nesse segmento de rede aqui 10.0.0.0 em Vinhedo também tem uma rede tá? Só que ela está em outro segmento de rede ó 192.1800 isso é muito importante tá? Por que que é importante isso daqui? Porque é o seguinte se eu tiver segmentos de rede que se sobrepõem tá? Na hora que a gente vai criar a conexão a gente vai ter problema tá? Então se atentem a isso além disso eu já tenho sistemas do MySQL criados tá? São coisas que demoram né? pra acontecer tá? Então eu tenho aqui meu ambiente em alta disponibilidade criado em São Paulo tá? Tem aqui tem até o endereço IP dele né? 10.0.1.93 e se eu chavear pra Vinhedo eu também tenho meu servicinho rodando aqui em Vinhedo tá? tem meu MySQL já criado em Vinhedo que vai ser meu DR tá? Que fosse o endereço respectivo endereço IP aqui bom? Então agora a gente consegue fazer os próximos passos tá? Que é o seguinte é criar um DRG tá? Um Dynamic Routing Gator tá? Então eu venho aqui em rede DRG tá? Eu já tenho os DRGs criados tanto em São Paulo em São Paulo em Vinhedo tá? Então ele já tá criado aqui tá? Mas pra criação de um DRG eu vou fazer a criação dele tá? Vou dar um nome pro esse DRG tá? E vou depois criar um vou anexar uma rede tá? a essa ao DRG tá? Então eu dei um nome aqui né de DRG vinha dos attachments tá? Fiz o mesmo já pra São Paulo tá? Então já tenho uma DRG criada aqui em São Paulo tá? Isso aqui são algumas atividades que deravam um pouquinho mais de tempo pra acontecer tá? Então por isso que eu deixei pronto pra gente não ter problema aqui no workshop tá? Mas lá no workbook tá tudo detalhadinho passo a passo de como a gente cria isso aqui tá? Então eu criei aqui o DRG tá? Também associei ele à rede de São Paulo tá? Essa gente já tá aqui no DRG a taxa aqui eu vejo que ela tá conectado né a uma rede tá? Essa aqui é a rede que ela tá conectada tá bom? E agora eu vou voltar pra vinhedo porque eu vou criar um remote premium connection tá? Que é quem efetivamente vai conectar esses dois DRGs tá? Então eu criei as redes criei os gateways né? De cada uma das redes e agora eu vou criar uma conexão aqui com o remote premium connection tá? Então aqui é o RPC para São Paulo tá bom? Então ele tá criando aqui pra mim tá? Ele já tá anexando esse cara aqui tá? E aqui eu preciso copiar o OCID dele tá? Eu tenho que ter guardado esse OCID aqui tá? Então eu vou agora pra São Paulo vou entrar no meu DRG vou criar também um remote premium connection aqui agora tá? Então aqui vai ser um RPC para vinhedo Então deixa ele criar aqui pra gente tá? Ele tá atachando aqui ainda né? Vamos só esperar um segundinho tá? Já tá pronto e agora eu vou clicar aqui né? RPC de vinhedo e vou estabelecer uma conexão aí eu vou escolher aqui a região pra onde eu quero conectar tá? Então no meu caso aqui eu vou conectar em São Paulo vinhedo tá? e vou pôr e vou pôr o o cid do rpc que tava lá em vinhedo né? que eu copiei na hora que eu criei o rpc eu copiei o cid dele e vou eu copiei aqui a coisa errada gente desculpa então vamos voltar pra vinhedo vou fazer o seguinte então vou estabelecer a conexão ao contrário tá? então eu vou pegar esse cara aqui vou copiar aqui tá? eu copiei aqui aqui tá errado tá? tem que copiar aqui ó tá? eu copiei então agora eu vou em vinhedo tá? a ordem dos fatores aqui não não altera o produto tá? então vindo rg remote pivot connection tá? rpc de São Paulo e aqui eu vou estabelecer a conexão então agora eu vou inverter tá? como eu tô definindo eu quero conectar em São Paulo tá? e vou pôr o endereço do rpc lá de São Paulo tá? então ele tá estabelecendo a conexão aqui pra gente tá aqui ó estabeleceu a conexão tá? e agora por fim eu só tô tentando ajustar os route tables tá? então eu vou vir aqui na minha rede tá? então eu tô em vinhedo né? vou clicar aqui na minha rede vou aqui no route table tá? e vou criar uma route table dela aqui ó perdão então eu vou vir aqui não vou criar outra tá? eu vou editar as minhas aqui então aqui eu vou adicionar uma rota pra minha rede privada ela vai ser via de AIG tá? então como eu tô em vinhedo tá? então aqui eu vou pôr o o cider block de São Paulo 10.0.0.0 certo? barra 16 aqui é a rota para São Paulo tá? e vou fazer o mesmo na minha rota aqui do privado tá? então eu vou colocar o RG barra 16 rota para São Paulo tá? vou mudar aqui agora pra São Paulo e vou fazer o caminho contrário tá? eu tô aqui em São Paulo vou abrir as route tables vou adicionar aqui uma rota para o RG só que agora o destino aqui vai ser 192 16800 barra 16 certo? que é a rota para vinhedo da minha rede da minha rota route table privada mesma coisa o RG 192 16800 0.0 barra 16 rota para vinhedo tá? então beleza fiz isso teoricamente agora tá todo mundo conectado eu acesso as minhas máquinas tá? do MySQL de qualquer uma das redes tá? vamos fazer esse teste eu já tenho aqui uma compute instance que eu já deixei preparada tá? que tá aqui em São Paulo tá? deixa eu abrir um client SSH aqui para vocês poderem deixa eu aventar a letra aqui né? então cddocs ou cikey SSH menos i a minha chave o endereço de IP tá? então tá aqui eu já tenho o MySQL instalado instalado nessa máquina tá? então se eu vou pôr aqui MySQL admin arroba o endereço IP do meu servidor do MySQL em alta disponibilidade que tá na rede de São Paulo eu devo conectar por aqui tá? esse cara inclusive que tá em São Paulo tá? se tudo deu certo se eu colocar aqui o endereço IP 192 168 0 não 1.81 tá? aqui eu devo conseguir acessar o meu MySQL que tá em vinheta tá? não acessou então vamos ver o que pode ter acontecido aqui pode ser a minha security list de rede então vamos ver aqui a minha private subnet tá? então deixa eu pôr uma regra aqui que eu vou permitir a conexão de 192 0.0 barra 16 na porta 3306 e 33060 e eu vou na rede de vinhedo vou fazer o mesmo só que agora com os privada 16 3306 33060 tá? então eu adicionei as portas do MySQL também para os meus servidores que estão em outra rede tá? então vamos ver agora beleza tá? então eu já tô acessando as duas redes tá? então aqui eu tô acessando o meu servidor que tá em é vai vinheta tá? e quando eu acesso por um servidor que tá em São Paulo tá? ele também tá um baixo um server que tá em São Paulo também acessa a minha máquina que tá em São Paulo tá? legal por isso a gente pode fazer o próximo passo na minha máquina de São Paulo eu vou criar um usuário de replicação tá? então eu vou entrar create user tá? eu vou chamar de replication vinhedo tá? que tá no 192 168 ponto tá? eu vou abrir aqui só por por uma questão de facilidade tá? eu não tenho que olhar lá onde tá usando esses IPs tá? mas eu tô fechando segmento de rede aqui identified by uma senha 421 e vou falar que eu quero require SSL tá? então eu quero que esse cara seja seguro tá? e eu vou dar pra ele um grade de replication implementation então fiz isso no meu servidor de Mari então a gente vai criar um show databases tá? a gente tem essas bases de dados aqui na nossa máquina em São Paulo tá? então aqui a gente já fez os dumps as máquinas já estão sincronizadas e agora eu consigo tá? já depois que eu fiz tudo isso criar o meu canal de replicação lá em vinhedo tá? no meu MySQL Database Service então eu venho no meu MySQL Database Service que tá em vinhedo tá? entro nele tá? vem aqui embaixo em Channels cria um canal tá? então esse cara aqui vai ser o Channel DR São Paulo tá? o endereço IP do meu servidor que tá em São Paulo .1.93 tá? o meu MySQL que tá lá em São Paulo essa é a porta tá? o usuário que a gente acabou de criar aqui ó tá? a senha dele tá? eu vou usar SSL como a gente colocou né? e o target não preciso aqui me preocupar com isso e dou o Create Channel tá? feito isso pessoal vai ser criado aqui a a o canal de aplicação tá? e aí a gente tem os dois lados conectados tá? então eu criei um disaster recovery de uma instância de alta disponibilidade que tá em São Paulo no serviço de uma SQL que tá em vinhedo tá? então ele já tá aqui ó tem a origem dele tá? então a gente criou aqui uma arquitetunia de de alta disponibilidade perdão de disaster recovery tá? agora é só deixar ele criar o canal aqui que tá tudo definido tá tudo estabelecido aqui tá bom? então galera pra finalizar né? então esse aqui foi exatamente o que a gente fez né? criamos o TRG criamos ali o o remote connection pra conectar todo mundo tá? criamos o usuário os dumps já estavam feitos tá? mas só relembrando no outro book vocês vão ter tudo lá pra vocês fazerem aí certinho passo a passo tá? e pro fim da história a gente cria um canal de replicação simples ali no filme mais perto tá? então pessoal obrigado aí pela participação de vocês tá? espero que tenha ajudado aí a a mostrar né? como que é simples a gente criar isso daí só aquela parte ali do DRG que é um pouco mais chatinha né? tem que ter cuidado ali na hora de criar os eventos né? porque eu tenho que criar DRG eu tenho que criar o remote que eu não conecto tem que ter cuidado ali nos os CIDs que eu vou usar né? mas feito isso é tranquilo vocês viram que eu até cometi um erro ali esqueci de abrir umas portas de MySQL então em geral os problemas estão nisso daí tá? galera fica aqui também esses QR codes aqui né? com os as nossas os canais aí de inovação em dados na nuvem tá? sigam nos sigam nas nossas redes sociais e muitíssimo obrigado aí pelo tempo e pela participação de vocês tá bom? valeu galera brigadão